Essa todo mundo vai cantar comigo, senhora Você morava no meu coração, vivendo tudo a chave estava em suas mãos Para entrar e sair com a dor de dor, e fazer o que tem e é Você foi despejada do meu coração Já me fez o dedo da percepção Você foi, para me apitar, a pior Você foi, para me apitar, a pior E a pior Você morava no meu coração, vivendo tudo a chave estava em suas mãos Para entrar e sair com a dor de dor, e fazer o que tem e é Você foi despejada do meu coração Você foi, para me apitar, a pior Você foi, para me apitar, a pior A pior, a pior, a pior, a pior A pior, a pior, a pior, a pior Você foi, para me apitar, a pior, a pior Você foi, para me apitar, a pior, a pior A pior, a pior, a pior, a pior A pior, a pior, a pior, a pior